E aí galera, LGT12 falando E hoje galera a gente vai fazer um vídeo que vai ser uma série galera de Minecraft Como eu tô fazendo aquela série lá e tal de Ender Dragon Mas não tá dando muito certo porque ia ficar ruim conversar com Camila pelo telefone E eu resolvi fazer uma série zero no Minecraft sozinho galera E se vocês quiserem, se der algum dia eu chamo alguém pra participar aqui da série Bem legal Então galera, eu já vou aqui Eu fui parar no meio de uma árvore Peraí, deixa eu botar aqui né Essa tela que tá me atrapalhando Eu boto assim só pra você ver minha cara Porque galera Eu sou o Homem-Aranha Ai Eu botei, aqui achei Eu botei um baú Eu gosto de baú bônus galera Baú bônus ajuda Ainda bem que eu vou participar sozinho né Então eu vou pegar tudo Eu participar sozinho Tem pra que eu deixar alguma coisa pra alguém Participar sozinho então deixa eu voar aqui Eu mesmo vou ficar com essas coisas tudo pra mim Tô nem aí Só bora pegando tudo Eu vou fazer uma limpeza geral nesse negócio Ó Ó, ó, ó A limpeza Deixa eu pegar aqui essa picareta Deixa eu vir aqui Peraí Que esse negócio aqui Do Sai daqui Um letharca Aqui Pronto galera Eu vou Pegar agora pra fazer Bora daí Essas madeiras aqui Fazer a crafting table Que eu vou fazer Um machado Bora lá pegar Eu preciso de mais madeira Doido Vixe Deixa eu pegar esse daqui logo Pegar essa madeira E galera Se vocês gostam desse tipo de série Já deixa seu like Se inscreve no canal aqui E ativa o sino Pra receber todas as notificações Daqui no canal Tá bom galera Que é muito fácil É Fazer isso Tá bom Então não custa nada Só ajudar a pessoa aqui Faz vídeo Bem legal Só dá uma ajuda E Eu acho que eu já peguei madeira o suficiente Opa Eu venho aqui O bônus sempre dá coisa útil Galera Então O que eu peguei até agora É coisa útil Deixa eu vir aqui Pra pegar Machado pra pegar Mais madeira E mais rápido ainda Eu não sei se eu nasci em um lugar bom Normalmente Quando a gente Nasce em Como é mesmo Índice de caiga Você é perto de Mar Eu acho Do mar Eu acho que eu tô perto do oceano Só pegar essa madeira aqui logo Que eu não sei Se É Que eu nunca me aventurei no mar Galera Então Calma Vai demorar que eu vou pegar um monte Galera Então já Volto Me desculpe Senhora Tô detonando Galera Com a mata daqui Meu Deus Deixa eu terminar aqui O bom Que eu De eu ter nascido Nesse lugar Porque eu posso Sabe galera Pegar esses congumelos Fazer uma sopa Que sopa Regenera a vida Só em uma O que eu posso fazer mais Essa picareta aqui Já tá boa É só eu cavar pra baixo Galera Nunca cavar pra baixo É porque É Se você tiver muito no fundo Numa caverna Que tem Sei lá É melhor tu não cavar pra baixo Não Que tu perde Viu meu filho Tu pode perder alguma coisa Ou você pode morrer Então é Só pra prevenir Mas Como eu estou aqui Não perdi nenhuma caverna Estou aqui A cavar Meu Deus Não estou achando pedra nenhuma Bora Pedra Pelo amor deus Pedra Isso aí Meu amor Um Ah não Um Dois Tem que contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Onze Onze Tá bom Onze não né Peraí Vou pegar agora mais oito Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Seis Oito Sete Oito Pronto galera Eu peguei esta de madeira Pra que? Pra eu poder fazer já Uma Fornalha E todos os itens De pedra Que eu tá precisando Ó Isso 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 Deixa eu fazer Mais Mais Stick Pegar Essa Picareta Ah não Esse machado Tô ficando é doido Cadê? E uma fornalha Pronto Gastei minhas pedras Todinha Eu vou usar Essa fornalha Galera Só por enquanto Que depois Eu vou querer pegar Aqueles defumadores Sabe? Pra Cozinha carne Mais rápido O que é que eu vou fazer agora? Eu vou procurar Abrigo Procurar Abrigo Né? Onde tem a água Pra fazer Tipo que Sabe? Aquelas Plantações Básicas Ó Ó Ó Ó Tchubum As vezes Eu sinto que Eu tô com Uma versão Velha Mas eu tô com A última versão Do Minecraft Que tem as abelhas É de boa Ó Normalmente Quando você tá Assim Em bioma De taiga Galera Você vai encontrar Um riozão Desse tamanho Só que eu não gosto De morar Nesse Nesse bioma Eu não me sinto Confortável Sabe? Cês me entendem? Sim Mapa localizador Mapa localizador Mostra-me Onde estou Um desse mapa Porque ele é muito pequeno Eu nunca explorei O mar A versão É Da última versão Por que eu dro... Ô meu Deus Eu tô doido Drocando as coisas Por nada Mano Para de dropar Opa Oxe Se eu tô vendo Tava droppando Na espada Sozinho Galera É que é assim Eu não posso ficar Perambulando Por aí Sem fazer nada Eu tenho que fazer O que? Eu vou ir naquele lugar Ali ó Naquelas pedras ali E fazer já Tipo uma casinha Porque já tá Perder a noite Eu não quero ficar Por aí não Largado Sem fazer nada Então Aproveitar né Olha Já tá anoitecendo Eu tenho medo Dos bichos Aparecerem aqui Já na porta De minha casa À noite Acho que eu já Vou abrir Vou abrir Vou pegar a minha Cadê? A minha Marreta Deixa eu quebrar aqui Essa pedra Vou fazer logo Uma porta Nas carreiras Sem pensar em nada Bora Quero uma porta A porta A porta vai ficar Toda feita Assim mesmo Só por enquanto Sabe Porque eu quero Como é mesmo Porque eu quero Fazer logo Um espaço Bonitinho Hoje eu vou Passar a noite aqui Eu acho que vai dar Até certo Eu morar aqui Eu não gosto De morar em lugares Assim Sabe Que eu acho Feio Mas fazer o que Né galera Tem que morar aqui Eu fico sempre mexendo Nessa bolinha aqui De gravação Galera Mas é porque É o seguinte Eu posso Às vezes ver Que o tempo Tá passando E o vídeo Fica muito longo Eu nem percebo Por isso que eu fico Só olhando E olhando Eu vou abrir Então Eu vou abrir Aqui o tamanho Da minha casa Galera E vou Depois Quando eu abrir A casa Eu vou Fazer Tem que Um negocinho Assim no chão Porque eu tenho Que explorar Mais coisas Pra não ficar Parado No lugar Aí vai ficar Chato o vídeo Né Agora eu vou Abrir o teto Que tá muito Pequeno Tô com medo Abrir o teto E a minha casa Se abrir Sabe Não tem nada Não Eu fecho Ó Por enquanto Minha casa Eu vou ficar Cagada Assim mesmo De boa jeito Porque Mesmo eu não gosto De morar por aqui Aqui seria um bom lugar Só não vou Deixar minha casa Sendo assim Né Porque vai ficar horrível Não tem que eu Ainda bem Quebrou Ainda bem Agora eu vou poder Ficar usando Minha Picaretinha Vamos lá Picareta Regras Crianças Nunca Cavem Para baixo Que é uma regra Importante Viu Que raiva Mano Dessas gravel Deixa eu mexer De novo Aqui Porque vai Que eu Não vejo Que o Tá ficando Muito longo Uma coisa Que eu Dei É ficar Sem carvão Que fica Muito escuro Sabe Por isso Que depois Quando amanhecer Eu tenho Que sair Para explorar Então Ai meu Deus Galera Já volta Não Ai 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 Já era de manhã Meu Deus Não 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 Já era de noitona Ai ficou de manhã Não Nossa Cansei Viu Cansei mesmo Olha Eu fiquei cansado Eu agora Vou Sair daqui Olha Raposa Opa Estão vendo Aquelas pernas Esqueléticas É sinal De um bicho Maléssico De um bicho Maléssico Que não tem Coração Matei Matei Galera Vocês Estão Bem O vídeo Já está quase Acabando Opa O vídeo Não vai acabar Com morrer Não Ai nojento Eu estou me arriscando Muito Tem nada Não Ainda Eu sei Como identificar Mikasa Vamos Vamos para Mikasa 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 Minha casa É mais ou menos Digamos que Eu tenho que marcar As coordenadas Para não me perder De Mikasa As coordenadas Em frente A minha porta São 116 Vírgula 73 4 Eu Marco Depois Agora Vou continuar A cavar Para baixo Porque É só isso Que eu tenho Que fazer O ruim Que eu não sei Para onde Eu tenho que cavar Eu não estou Enxergando Nada Ó Não estou Enxergando Espera aí Eu estou cavando Para cima Para ver se Eu acho Alguma coisa Eu vou continuar Cavando assim Para ver se Eu acho Alguma coisa Eu estou Realmente Perdido Meu Deus Galera O vídeo Vai Vai acabar Com eu Preso Ah não Ó a minha casinha Ali Mikasa Estou indo Para Mikasa Mikasa Galera Deixa eu Quebrar Aqui Embaixo Ó galera Vai ser Tudo Arrumado Deixa eu Estar aqui Ó Mikasa 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 Bonitinha Né galera Deixa eu Só ajeitar Mais algumas Coisas aqui Olha Consegui Flint Já é Um sinal Né De que eu Posso ir Para o Nieder Mas eu Tenho que Ficar Full Iron Ou Full Deante Primeiro Né Mas tem Nada Não Galera E eu Botei Ó Isso não é Cheat É coisa do Jogo Que se Você Ai Mas que Burro Por que Eu Me Joguei Que Assim Se Você Morrer É Você Se Você Botar Lá Mantendo Inventário E você Morrer Galera Opa Ai Mano Ai Meu Deus Me Mataram Afogado Não Gente Não Sei Nem Mais Onde É Minha Casa Me Quase Agora Deixando O Vídeo Por Espero Que Você Tenha Gost De